Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro História e Poder das Sociedades Secretas, de autoria de Sérgio Pereira Couto. Sérgio é jornalista e escritor. Colabora regularmente com revistas de história e sites especializados no assunto. Foi editor e repórter de revistas de ciência como Ciência Criminal e Discovery Magazine. Além de editor assistente de revistas de tecnologia como PC Brasil e DIC. Tem textos, artigos e colaborações publicadas nas revistas Galileu e Planeta. É autor de 35 livros, com mais de 100 mil exemplares vendidos somente no Brasil. Entre eles, os romances, Sociedades Secretas, Investigação Criminal, Renascimento e Help, a lenda de um Beatle maníaco. Introdução Uma vez dentro, você não pode sair. Essa é a frase que mais foi associada, de maneira errônea, com as sociedades secretas como um todo. O que ninguém nega é que todos, de uma maneira ou de outra, sentem fascínio por poder pertencer a um grupo fechado. Isso gera um sentimento de aceitação social, como poucos recursos modernos podem proporcionar. O problema maior é tentar acabar com certas ideias, que ainda persistem no imaginário popular. Em todos esses anos que me dediquei a pesquisar o assunto, já encontrei as perguntas mais absurdas possíveis. Dentre elas, as mais memoráveis eram se Rosa Cruzes produziam múmias, maçons, bebiam sangue, templários eram exorcizados, e até mesmo se determinados membros das sociedades Tully e Skellen Bones podiam estar entre nós para nos controlar mentalmente. São opiniões, assim, que transformam as sociedades secretas em um assunto que beira o tabu. Isso porque tem tanta bobagem, que é dita, que as pessoas passam a acreditar nelas como se fossem verdades incontestáveis. Para quem ainda não sabe, o Mediastik XII não foi provado como existente. Os xamãs não violentam mulheres durante os sonhos, ou o priorado de Sião não guarda a linhagem de Jesus. Este livro surgiu da necessidade de esclarecer, de uma vez por todas, os mitos ligados às sociedades secretas mais influentes da história. Se elas existiram ou não, é outro ponto a ser debatido. O que está em questão neste trabalho é apresentar uma pequena introdução para essas sociedades secretas, e assim mostrar ao ouvinte que separar joio do trigo pode ser uma tarefa penosa, mas que abraço com vontade, visto que o intento de qualquer jornalista e escritor é levar fatos para o público. Não há como ver o assunto com os mesmos olhos depois de escutar este trabalho. Se você procura uma ficção, aconselho a leitura de meus romances, Sociedades Secretas, e a continuação, Sociedades Secretas, o Submundo. Se você busca informações mais detalhadas, procure pelos títulos já publicados em papel da coleção Sociedades Secretas, Templários, Maçonaria e A Verdade sobre o Código da Vinte, além de Os Segredos do Nazismo, onde há mais informações sobre a Sociedade Thule. Com certeza você vai gostar de conhecer este terreno pantanoso, porém bastante agradável. Mas se você está atrás de uma boa introdução ao assunto, então está no lugar certo. Aqui, a palavra de ordem é uma só. Desmistificação. Seja bem-vindo ao obscuro mundo das Sociedades Secretas. Boa audição. O autor. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros.